Essa toda é essa Da negra Ela apelidou meu pó de baby Ela apelidou meu pó de baby Ela babou o baby Ela babou, ela babou o baby Ela babou, ela babou o baby Ela babou, depois entra nele, vai Ela babou, ela babou, ela babou o baby Ela babou, depois entra nele, vai Ela babou, ela babou, ela babou o baby Ela babou, depois entra nele, vai Ela fica de brinquinha, mas as duas é a brinca Uma julga a outra, por sempre avisando Mas não tá zoadinho, vem Em vez de sentar do pau Em vez de sentar do pau Em vez de sentar do pau Toma cacete buceta, cacete buceta, vai Toma cacete buceta, cacete buceta, vai Você tá vai Toma cacete Você tá cacete Você tá cacete Você tá vai Juntas doazinho Vem Vem sentar no pau Juntas doazinho Vem Vem sentar no pau Juntas doazinho